E inimigo derrubado, conseguimos aqui uma espada fluida de Nox, uma arma nefasta empunhada por espadachinhos da Cidade Eterna. Ó, foi isso gente! Gostei, gostei! Vamos lá, será que vai usar essa arma? Oi, oi gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Elden Ring aqui no canal. Celia, Cidade da Feitiçaria. Pessoal, no vídeo passado nós conhecemos aqui o sábio Gori e ele nos disse que tem aqui em Celia algum tipo de mistério, algum segredo que ele vai contar se a gente ajudar uma donzela. Nossa, meu Deus, eu estava ouvindo barulho de pilim-pim-pim, mas isso é um super pilim-pim-pim, gente, não é um pilim-pim-pim qualquer. Olha isso! Vamos lá! Não, não foge! Ai, podridão, podridão! Ai, ai, ai! Conseguimos? Ixi, eu acho que não, hein? Ah, não, ele parecia ser de frasquinhos azuis, eu acho que eu não consegui porque eu já tinha o máximo. Mas não tem problema, eu voltei daqui de cima, vamos começar explorando por aqui. Ou, 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 agora que eu percebi que nós temos um amiguinho. Eu estou com a impressão de que quando eu me movo, a podridão escarlate aumenta, mas não. Acho que não, é coisa da minha cabeça. Uh, mais um. Ué, gente, não sei se estão surgindo. Ele simplesmente aparece. Olha que bela visão da cidade. Aqui no canto temos uma folha de artéria. Ui! Oh! Para de aparecer do nada, meu amigo. Boboleta, Boboleta, peguei Boboleta Ancestral. Mais um amigo. Eu acho que eles vão ficar aparecendo. Ah, esse amigo é um pouco real. Ok. Ah, eu preciso trocar, preciso pegar meu escudo de novo. Você também surgiu do nada. Aparei de surgir do nada. Peguei frutinha de roa, peguei pedrilhante de cuco. Ai, você está aqui. Eu sabia que eu tinha visto alguém. Aqui, ó, mais um. Beleza. Conseguimos mais fragmento de ruína. Mais um aqui apareceu para pão melão. Eu tenho que ficar de olho na minha vida. Ó, um aqui. Boge, não. Fica aqui. Já vou curar. E é isso aí, olha. Temos aqui mais flor caída e temos alguns vagalumes pedrilhantes. E do lado de cá, mais fragmento de ruína. Ainda podemos subir, podemos descer e podemos vir para cá. Parece que eu vi que tem uma graça aqui, ó. Oi, meu amigo fantasma. Tudo bem com você? Bom, não estou vendo mais ninguém. Estou vendo uma bela de uma graça. Então, mais uma graça para pão melão. Bom, vamos ver o que temos aqui embaixo. Já estamos meio que circulando o pântano de Aeônia. Dessa vez por outro lado. Aqui, ó, você vai ficar quietinho. Aqui temos um belo item cinza gerrante apodrecido. Daqui a pouco eu dou uma olhada. Hum, ok. Ai, perigoso. Perigoso. Aqui, ó. Fica quieto. Tá, tá tudo certo. Ui, aquilo ali vai me matar. Espírito de um cão corrompido pela podridão escarlate. Apesar de ser uma criatura pequena, é tão violento quanto é ágil. E suas presas estão purulentas com a podridão venenosa, podemos chamá-lo. Bom, estou vendo que ali em cima temos um inimigo também. Eu não vou chamá-lo aqui, não. Como eu comentei com vocês nos vídeos anteriores, eu vou deixar para entrar aqui no pântano por último. Mas não estou esquecendo, viu? Bom, nem adianta ficar muito brincando com esse bicho. E eu acho que eu já conheço esse local. Porque estou achando que o túnel de Celia fica para cá. Ó, voltamos aqui na região de Caelide. Eu acho que a abertura do túnel está aqui. É isso mesmo. Nós já viemos para aqui bem no início do jogo, porque eu fui pego por uma armadilha. Então eu vou voltar aqui para Celia. Oi, meu amigo. Isso aí, me dê runas. Oi. Ai, ai, ai. Vamos agora vir aqui em cima. Parece que eu tenho como entrar aqui. É um daqueles locais protegidos por algum tipo de quest. Pode ser que mais tarde eu veja. Ui. Ok. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Nossa. Calma aí. Ó, você. Para aí. Para. Ó. Já vou ter que me curar. E temos aqui... Cebo venenoso. Estou ouvindo alguma coisa. Ah, estou vendo você. Aqui, ó. Durou muito tempo, não. Eita. Mais cachorinho. O cachorinho do mal. Ok. Mais um. Ai, eu... Uh, perigoso. Ok. Calma aí. Calma aí. Cura. Quem é que está tentando me matar? Ah, ele fica sumindo. Por isso que eu não estava conseguindo achar você. Ah, você. Bom, ainda tem um aqui. Vamos cuidar dele, né? Oi, meu amigo. Te deixaram para trás? Bom, conseguimos fragmento de ruína. Tem mais um. Vamos atrás dele também. Eles ficam toda hora desaparecendo. O foco de pomelão fica perdido. Oh. 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 Que coisa feia. Hum, aqui também não dá para entrar. Talvez seja o tal... Oh. Gente. Talvez seja o tal do mistério. O cara vai desvendar para mim. Me dê acesso a essas portas. Gente, não para de aparecer bicho aqui. Eles aparecem literalmente na minha frente. Conseguimos Lírio de Miquela. Ui. Tudo bom? Pegamos borboleta. Muitos caminhos para pomelão. E aqui eu consigo acessar o telhado. Ó, estou vendo que temos um item ali em cima. Como chegaria, ainda não sei. Nossa, tem uma cinza ali em cima, hein? Ih, tem um inimigo ali também. Oi, amigo. Pram. Pegamos aqui flecha. Muito bom. Estou vendo que tem alguma coisinha ali para embaixo para mim também. Bom, eu quero primeiro pegar aquilo ali. Como é que eu vou pegar aquilo ali? Ó, peguei aqui meu arco. E vamos lá. Vai? Ah, foi tudo. Cinza da Guerra, corte duplo. Habilidade de espadachins superiores. A partir de uma postura baixa, realiza um ataque cortante cruzado. Comandos repetidos executam até dois ataques subsequentes. Utilizável em espadas e armas de arte cortante. Exceto armas colossais. Interessante isso daqui, hein? Parece ser muito bom. Bom, aqui para cima a pomelão não tem como ir mais. Então vamos voltar. Ó, o item que estava aqui no chão para mim é fragmento de ruína. Bom, aqui no final temos outra daquela porta, mas não consigo acessar por enquanto. Bom, vamos ver se subindo aqui as escadas eu consigo um jeito melhor de acessar o telhado. Uh, olha o que eu encontrei. Mais uma semente dourada. Bom, aqui também temos a entrada de celia. E por enquanto aqui nada. Vamos pular aqui. Acho que eu vou conseguir acessar essa parte. É meio difícil, mas dá. Eu posso chamar o torrent? Posso. Aê! Hum, o que é isso? Acender a chama. Um selo foi quebrado na cidade em algum lugar. Tá. Aquela porta continua intacta. Vamos descer aqui. Ok, temos um senhor. Cajado da perda. Cajado com uma pedrilhante faltando. Empunhado por feiticeiros que acreditam que a descoberta vem através de atos de asceticismo. Esse cajado só é capaz de lançar feitiços de invisibilidade. Mas isso é motivo suficiente para que alguns o empunhem. E ele não possui nenhuma habilidade. Bom, essa porta continua intacta. E aqui eu não sei se tinha antes, mas eu acho que não, hein? Temos uma das pinturas. Mas antes vamos dar um jeito nesse carinha aqui. Muito bem, pegamos aqui frutinha de Roa com ele. E vamos dar uma olhada nessa pintura. Pintura Juba Vermelha Trabalho de um artista errante. Reminiscência de uma pintura intitulada Juba Vermelha. Disse que o pintor capturou as paisagens vistas durante os últimos momentos daqueles que foram acolhidos no abraço da morte. Até hoje, a alma do pintor e os vestígios dos últimos momentos do morto podem ser descobertos visitando um local retratado. Tá, então dá pra ver que é ali o castelo da Juba Vermelha. Algum local apontando para lá. Talvez seja algum local por aqui ou aqui. Ou quem sabe aqui. Vamos ficar atentos. Uh, eu estou encontrando mais uma daquelas torres. Interessante, hein? Ah, tem um item ali embaixo também, hein? Bom, essa é a segunda. Vamos ver se já é o suficiente para entrar. Bom, eu vou pegar aquele ali primeiro, que é um pouquinho mais difícil de acessar. Temos aqui escaravelho da Lágrima Cerulea. Escarvelho azul usado diretamente na cabeça. Esses escaravelhos rolam um monte de Lágrimas Ceruleas em seus trabalhos. Aumentam levemente os efeitos de recuperação dos frascos de Lágrimas Ceruleas, mas aumentam o dano sofrido. E agora, este daqui, o que temos? Cogumelo Tóxico. Estou vendo que a próxima torre está ali. Hum, tem um item aqui também, hein? Primeiro eu vou subir aqui e ativar a torre. Muito bom! O selo foi quebrado na cidade em algum lugar. Vamos agora pegar este item. Temos aqui chave de espada de pedra. Bom, parece que agora eu consigo passar. Ali em cima eu acho que não tem como acessar. Então, resta ir embora. Muito bem, confirmando. Abriu aqui e eu acho que lá embaixo também. Está aí com muita névoa agora. Uh, temos um baú aqui. Temos cometa noturno. Um dos feitiços da noite de Celia, cidade da feitiçaria. Dispara um cometa mágico semi-invisível. Esse feitiço pode ser lançado repetidamente, mesmo em movimento. Carregar aumenta sua potência. Os feiticeiros celianos eram assassinos. Dizem que eles frequentemente caçavam seus companheiros. Uh, estou vendo que temos um item aqui, hein? Flor venenosa. De cá temos mais um baú. Talismã de Draco de Feitiço mais um. Um talismã que representa um par de dragões anciões azuis. Aumenta muito a negação de dano mágico. Na era primitiva, antes da Terbre, os dragões anciões eram os governantes. Disse que eles protegeram seu rei com uma autêntica muralha. Assim, a figura de um dragão se tornou símbolo de todas as formas de proteção. Temos aqui no final uma daquelas paredes que foi aberta, só que parece que é uma parede de voz. Então vamos lá? O palmelão vai fazer mais alguns potinhos. Não vou colocar o escudo, vou colocar realmente segurando aqui a Claymore com as duas mãos. E vou aplicar um sebo congelante. Não sei o que vai me aguardar. Lembrando que vamos poder chamar a Lutel daqui a pouco. Ai, isso aí. Vamos lá? Vamos atravessar. Ok. Chama a Lutel. Ok, vocês parecem perigosos. Ui, nossa. Vamos lá. Hum, você desvia bem, hein? Agora não desviou. Mas ó, nossa minha vida. E ele ataca de longe. Temos que tomar cuidado. Ó. Ó. É complicado esse ataque com ela. Ela ou ele, não sei. Porque ele fica meio longe. Aí ele começa a modificar bastante. E desvia. Mas deu certo. Cavaleira Nox já foi. Agora temos o monge que está aqui com a Lutel. Ó. Foi sim. Monge Nox. Inimigo derrubado. Conseguimos aqui uma espada fluida de Nox. Uma arma nefasta empunhada por espadachinhos da cidade eterna. Esse shotel tem uma lâmina tão fina quanto uma agulha. Forjado a partir do metal líquido do qual as lágrimas prateadas se originam, ele é meticulosamente temperado até endurecer. Habilidade única. Habilidade única. Forma fluida. Transforma temporariamente a arma em sua forma líquida. Gira a arma como um chicote para realizar um corte em arco amplo. Isso aqui parece ser muito bom. E o bônus de atributo dela é principalmente para destreza. Atributo necessário é destreza 15 e força 8. E o poder de ataque é bem alto. É 112. Vou colocar ela para ver como que fica. Olha que legal. Eu no caso estou sem aqui poderzinhos. Eu quero ver como que ela funciona. Ó. Foi isso, gente. Gostei. Gostei. Pomelão. Será que vai usar essa arma? E apareceu aqui para pomelão agora. Mais uma graça descoberta. E aqui no final nós temos um bauzito. Cajado de Pedrilhante de Lussate. Cajado do feiticeiro pedrilhante original Lussate. Somente aqueles que vislumbraram o que há além da sabedoria da pedra podem impunhá-lo. Aumenta o poder de todos os feitiços, mas consome PF adicional, adicionais. E ele não tem nenhuma habilidade. Bom, aqui atrás dos dois lados não tem mais nada. Podemos voltar. A Térfile está soltando pilim-pim-pim. E aqui temos um outro baú do lado de fora. Estou sendo atacada, mas temos a chave de espada imbuída. Muito bom. Podemos... Oh, 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 oh. Querido, eu estava falando. Você me interrompeu. Agora sim eu posso continuar falando. O que eu estava dizendo... Deixa eu falar. Bom, o que eu estava dizendo é que podemos voltar lá para os, acho que, quatro campanários e podemos desbloquear a última passagem. Oi! Bom, galera, eu estou dando uma olhada aqui boa em volta. Eu acho que não tem mais nenhum baú, nenhuma porta que foi aberta que eu não vi. Mas se você souber de algum item ou algum local secreto que ficou para trás, é só colocar aqui para mim nos comentários. Então vamos seguir por aqui em direção ao portão principal. Logo no início nós já temos uma graça para a alegria de pão melão. Bom, está de noite e está realmente muito difícil de enxergar. Eu vou tentar passar o tempo. É, substituí a noite por névoa. Então não ajudou tanta coisa. Agora que vi que tem uma estátua muito grande ali. Ui! Oh, louco! Não esperava encontrar você aqui. Ui! Ai, tem outro. Vamos lá. Mais uma. Beleza. Você não vai voltar. Temos aqui um outro, ó. Brown e você. Beleza. Vai querer voltar? Não, vai voltar. Hum, está querendo voltar ainda. Agora sim. Ih, mais amiguinhos saindo da terra. Oi. Hum, droga. Temos que ficar de olho aqui na vida. Não podemos bobear por besteira e perder nossas funhas. Ah é, esqueci que eles voltam. Bom, um já está voltando. Eu vou cancelar pelo menos esse aqui, ó. O difícil é a mira para isso. Não. Calma, calma. Deixa... Ah, o outro já voltou. Aqui, ó. Volta de novo. Aqui. Agora aqui. Agora sim. Hum, 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 hum. Nossa. Ah, alguém está tentando me matar. Hum, hum. Alguém está sumonando pedrinhas para me matar. Ah, hum, hum, cadê? Bom, não estou vendo mais. Vamos ver se eu consigo lidar com esses amiguinhos. É claro que como ela não consegue. Beleza. Não volta. E não volta. Ah, agora cadê aquela pedra? Hum, estou achando que era uma armadilha. Bom, do lado de cá não tem mais nada e ali em cima eu até estava pensando em ir, mas não parece ter nada também. Eu estou ouvindo barulho de troll. Vamos ficar atentos com o troll. Ali, ó, a bolinha. A bolinha. Uh. Tem alguém sumonando bolinha. Nada legal. Estou vendo mais gente saindo do chão. Agora que eu quero levantar do chão. Aê. Bom, quer dizer, voltou para o chão. Nada de bolinha assassina. Vamos continuar. Olha só uma região de cemitério. Com mais gente saindo dos núvolos. Aqui, ó. Vai ficar quietinho. Aqui. Agora de cá. Beleza. Já tem um vindo atrás de mim. Para aí. Aqui não está conseguindo pegar. Oh, ele me pega porque isso não é justo. Ó. Impedir. Já estou vendo aqui mais um. Beleza. Ele está no local difícil, mas eu consegui pegar. E de cá temos fragmento de osso humano e seta. Você vai querer levantar? Vai querer levantar. É claro que eles querem levantar. Nenhum deles quer ficar no chão mais. Olha, seguindo nessa bela direção, vejo dois guardas. E eu tenho que achar alguma moça no alto de uma colina em uma igreja. Aqui vai uma igreja no alto de uma colina. Ok. Você é mais difícil que os outros, hein? Mas já foi. Não volta mais. E, ó. Vamos no arqueiro. Isso aí. Foi. Sim. Mais nenhum. Acho que mais nenhum. Ah, não. Tem aqui, ó. Vamos coletar essa frosinha. E pram. Tem mais já vindo? Bom que ele dá muita runa para pombelão. Ó. Vamos lá. Sem educação, você. Oh, não. Eu quero impedir o seu amigo de voltar. Aí, ó. Esse aqui foi. Ó. Temos que ficar atentos com a vida. Impede esse de voltar. Impede esse de voltar. E ae. Agora sim, ó. Isso aí. Impede de voltar. Vamos curar agora. Bom, muito bem. Temos aqui a entrada de uma igreja protegida por dois guardas. E vamos lá. Vai. Isso. Não deu, hein? Não deu. Mas eles são perigosos. Prefizamos ficar atentos. Ou pelo menos eu lembro deles serem perigosos. Vamos lá. Isso. Deu certo. Ah, até aqui. Agora, para pombelão, eles não são tão perigosos mais. Temos aqui borboletas ancestrais. E igreja da praga. E a moça tá aqui. Mas antes de falar com ela, mais uma graça para pombelão. E também, ó, vamos aproveitar, por que não pegar essa lágrima sagrada. Aqui também temos broto sacramental. Sempre muito bem-vindo. Temos mais broto sacramental, mais broto. Calma aí, moça. Temos mais borboleta, mais broto. Vamos pegar aqui o outro broto. Mais um broto. Mais uma borboleta. E agora sim, vamos falar com a moça. Pombelão. Prazer em te conhecer. É, não é fácil, não. Ela tá sem o braço? Boa. Ok, vamos continuar a conversar. Mãe, moça, eu quero te ajudar. Eu tenho, eu tenho cura. Como é que eu faço pra falar com ela? Talvez eu tenha que voltar pra aquele outro moço? Uh, estou vendo aqui em cima que temos um item para pombelão. Mais um fragmento de luz estelar. E do lado de cá, mais um pântano. Porém, antes disso, eu quero dar uma olhada aqui. Pra ver se tem alguma coisa em volta. Ó, já tô vendo mais um amiguinho. Opa, opa. Ô, 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 cidadão. Fica quieto. Oxe. Me deixa curar. Caramba. Tem aqui mais um brotinho para pombelão. Aqui temos mais folha de artéria. Sempre muito bem-vinda. Mais brotinhos. E o que eu estava falando antes de ser rudimente interrompida, é que temos que ver como é que eu faço pra falar com essa moça. Temos nessa região muitos brotos sacramentais. Bom, pessoal, o que eu tô dando uma olhada é que a cidade fica ali embaixo. Temos ali o portão onde o carinha fica e o acesso pro troll. Então eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui aquele amigo, o sábio Goldwy. Infelizmente eu não tenho nenhuma graça pra ir até ele. Então vamos aqui na margem sul e correndo até ele antes que o troll nos pegue. Uh, item aqui. Volta, volta, volta. Una. Aqui também temos um item. Temos mais una. Vamos tentar falar aqui com o Goldwy. Primeiro eu preciso achar a agulha. Ah, lá no pântano. Hum, tá. Então não adianta falar com ele. Eu preciso ir no pântano e achar uma agulha de ouro. Então eu voltei aqui da igreja. Eu acho que ela não vai querer falar comigo, não. Não vai querer, não. Então, moça, sinto muito. Mas daqui a pouco eu vou no pântano. Não vou hoje, não. Tadinha da moça. Deve estar lá sofrendo. Vamos seguir agora nessa região. Parece que teremos muitos morceguinhos. Bom, o pomelão já foi avistado. Consegui pegar aqui uma já. Beleza. Oh, não. Sai com esse negócio. Aqui, ó. Deixar eu tentar atacar. Agora consegui pegar você. Vamos lá. Isso aí. E conseguimos runa dourada. E aqui mais uma runa dourada. E lembrando que é do tipo 9. Uh, aqui temos um item. Temos sebo venenoso com cordão. Ah, nossa, que susto. Vai, ataca. Ataca. Aê. Ó, eu tô vendo aqui mais uma daquelas especiais. Vamos já acabar com ela sim. Pra ela não me dar problema. Mais runa 9 para pomelão. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Ataca. Olha, ele tem runinha. Ah, não, amigo. Eu queria atacar você. Não ser atacado. Nossa, essa região tem muitas delas. Muitos, muitos morceguinhos. Pronto. Isso aí, ó. Beleza. Beleza. Mais runa 9 para pomelão. Vamos subir aqui em cima porque parece que temos um item. Temos também um morcego. Beleza. E aqui temos runa dourada 5. E ali o bendito do troll. Temos ali junto do troll uns parece que semi-humanos. Eu quero ir primeiro no troll. Ó, também temos aqui a passagem para esse outro lado. Pomelão pura furtividade. Aqui, ó. Em você, ó. Isso é por ter me matado no vídeo passado. Ó, ó. Aqui, ó. Cadê o meu crítico? Cadê? Aí, meu crítico. Vamos lá. Só falta mais um pouquinho. Aqui, ó. Não, não, não. Agora foi. Vingança de pomelão concluída. E agora vamos ver aqui no centro o que são esses amiguinhos. É, realmente são aqueles semi-humanos. Não sei o que eles estão fazendo aqui. Fazia tempo que eles não apareciam. Ok. Peguei esses dois. E é isso. Foram todos. Temos aqui muitas borboletas latentes para pomelão fazer potinhos. E vamos encerrando o vídeo de hoje por aqui. Lembrando que se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e inscrever-se aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E assim, vou deixar o like e inscrever-se aqui no canal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.